O fim da humanidade Inteligência artificial Cenários apocalíticos envolvendo inteligência artificial cada vez mais ganham coro entre cientistas. Um estudo recente e feito por pesquisadores da empresa britânica DeepMind e da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e demonstrou como a evolução de uma inteligência artificial superinteligente poderia ser responsável pelo fim da humanidade. O estudo argumenta que as máquinas conseguem ficar muito inteligentes a ponto de quebrar regras impostas pelos criadores de seus códigos. Isso porque o raciocínio das inteligências artificiais não funciona com base em busca por poder, fama ou necessidade de dominação de seres inferiores. A pesquisa mostrou que elas buscam obter recursos ilimitados de processamento ou energia. Sob as condições que identificamos, nossa conclusão é muito mais forte do que a de qualquer publicação anterior. Uma catástrofe existencial não é apenas possível, mas provável, afirmou um dos coautores integrante do grupo da Universidade de Oxford, Michael Cohen. Ao contrário das especulações provocadas em filmes de ficção, como Exterminador do Futuro e Matrix, o estudo se baseia em códigos complexos de computação, cálculos matemáticos e conceitos avançados sobre a inteligência artificial e também sobre estruturas sociais. Humanos, obstáculos ao desenvolvimento O cenário caótico ou para a humanidade detalhado pelos pesquisadores ocorreria quando há agentes desalinhados ao perceberem que os humanos são um obstáculo para o êxito pleno. Em resumo, os criadores impõem limitações para manter o controle, mas que impedem os computadores de usarem todo o seu potencial. A revolta poderia ocorrer quando a inteligência artificial descobrir que os humanos podem simplesmente cortar a energia para interromper o processamento. Isso levaria o agente a eliminar ameaças potenciais, que no caso seriam os recursos controlados pela humanidade. Um agente artificial suficientemente avançado provavelmente interviria no fornecimento de informações sobre o objetivo, com consequências catastróficas, conclui a pesquisa. A preocupação é ainda maior por vivermos em um planeta de recursos limitados. Em entrevista, Michael Corrine explicou que, em um mundo com recursos infinitos, é incerto como seria o comportamento ou das inteligências artificiais, mas que no mundo em que vivemos, de onde já há competição por recursos entre seres vivos, já haveria uma competição inevitável por esses recursos. Dá para impedir? É óbvio que, em uma competição entre humanos e máquinas, estas ganhariam com facilidade, já que se superam a cada passo. Impedir a extinção deve envolver maneiras cuidadosas e lentas no avanço de tecnologias, sempre com muitos testes e ferramentas de mitigação, segundo o estudo. Ao apontar para o risco de se criar superinteligências artificiais, os especialistas da DeepMind e da Oxford recomendam focar apenas em uma única atividade. Um agente artificial suficientemente avançado provavelmente interviria no fornecimento de informações sobre o objetivo, com consequências catastróficas, descreve o material impresso. Existem diversas iniciativas que visam minimizar os riscos associados à inteligência artificial. Uma delas é o conceito de alinhamento de inteligência artificial, que se refere ao processo de garantir que a inteligência artificial seja programada para seguir valores humanos e comportamentos éticos. Isso significa que a inteligência artificial deve ser projetada para levar em consideração o bem-estar humano e agir de acordo com princípios. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor, deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades e receber mais conteúdos como este. Até a próxima!